Fala galerinha do canal Primo da Pecuária Tamo chegando ai pra mais um vídeo graças a Deus Cês tão tudo bem, aqui tá tudo bem Bom dia meu amigo Bom dia Tô de joia, qual que é o nome do senhor? Sabino Sabino, Sabino, que hora que a hora que a gente tá na lida ai? 4 e 10 pra ir 4 e 10 da manhã o homem já tá de pé ai mexendo com a lida ai Ô, cês tão com quantos anos Sabino? Tô com 52 anos 52 anos, ô mas batido É cedo né? É cedo, tem que andar cedo né Tirando leite cedo de tarde Cedo de tarde Cedo de tarde, agora vamos ganhar quantas vacas agora cedo? Nossa, 14 vacas 14 vacas Tá, vamo guardar, vamo mostrar pra turma de serviçada Aí ó, já tá montando a máquina A ração Que ração que cê tá dando pra essa? Tupa É Tupa, torta É um pouquinho de cada coisa Ah, é um pouquinho de cada coisa Aí ó Esse que é a polpa que eles falam né É Soja Soja Amido Ah, aquele de lá é amido Esse que é amido Ah, é amido também Tô dando mais ou menos quantos litros pra cada um Vai dar uns 3 litros cada um mais ou menos 3 litros cada um, mas tá tratando bem Tá, tá mais ou menos né Aí ó Ah, você põe e mexe Tem que mexer, senão Se não, deixa pra trás Ah, você tá dando lapeia que você falou né Capinhaçu Ah, capinhaçu Aí ó Ih, mas fica bem picadinho né Aí ó É na correrinha né Não para A maconha já tá aí ó Cê tira com duas ordem A maconha é com uma só Uma ordem é só Ah, aí vai uma macia Já vem com a raçãozinha Aí dá uma mexida Boa igual a mexe aí E mistura bem a ração No meio de trato né Ah, tem que pôr também Daí fica o cheiro Essa aí é a torta Cê põe só pra recorrer Essa daí É, põe mais um pouquinho cada um E é cheiroso né Tô cheiroso que é Ei, vai tá escuro aí né Pra quatro horas de manhã Tira o leite né A galinhada tá dormindo ainda Os erradinhos fechados aqui Mas aí elas já acostumaram a descer Aqui no rancho Aí pra você ver Aí o ranchão do homem, beleza De tarde você comece a chá leite que hora? De tarde comece Quatro horas, quatro meses Aí de tarde você não tira de tudo não Já não, já não fizemos novo só Tira isso aí ó, é a lida Você tem porco também, não tem? Tem porco Ah, então vamos gravar tudo aí Tem peixe também, né? Tem peixe também Tá criando o que? De peixe de lapas? Tem bastante Tem bastante Tem Mas então a fazenda Tá Tá voguidindo Tá voguidindo, mas é bom Isso aí que é bom Carmo lá na roça tem que ter bastante coisa, né? Galinha, catarroca Trata, cada hora tá de uma coisa Cada hora uma coisa A vacanhada não estranha não? Não estranha tem muitas Menos cega Menos cega, menos estranha A cega não puxa Vai coer a vacada Não, o senhor tá ficando nesse cantinho aqui, dá certo, né? Agora vai coer a bezerrada, é dieta? Aí, gente, aí Abriu a casinha e os errados vêm entrando, né? Vem, vem, vem E o homem pulacido, ó Tá nem enxergando a vaca Com currado direito Vai coer na vaca Vem, 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 vem Ô, mas a vaca é boa É a mojaria da bicha Pedacinho pra elas também não, né? Só o capim açudo, né? É, só o capim açudo, né? Tem bem fácil também Pra elas andarem, né? Ah, tem bastante fácil Pra andar, mas É que agora é meio ruim de capim, né? Vem, vem, vem É a macona, rolo Eu já recorriu a vaca Já vai recorrendo, marrando Pra não correr o risco da coisa nozinha, né? Vem, abelizinha É mancinha, né? E aí, mas tão bonita a vaca, né? Tá até 30, né? Tá bonita Uu Você recorre quantos primeiros? Sete, metade? Depois sete, depois de 27 Ah, entendi Então a metade Ah, tá desmamando já Desmemo mais velho Ah, tem um boizão bom aí nessa? Eu vi, mas é mais na rega Mas que eu nunca vi uma rada de jeito de ser mais ria Tá? Olha aí, que mojão Essa aí tá mojão, né? Tá dizendo novo? Essa tá Vai entrar mais duas guardas Ai, ó, pintadinho bonitinho Essa aqui é mais uma rapa, né? Vamos mostrar pra isso Mas que trança Olha lá Olha aí, essa aí eu nunca tinha visto não Nossa senhora parecida Não escapa, Flávio não Hã? Essa aqui ela pode Arrumendo a perna pra vaca Ela fica Ela mexe, mas não sai Aí, ó Vem, 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 vem Tá macabando com o raio, ó Dá pra vocês verem a lua lá Lua lá, ó As tão com a mojaria tudo cheia Boa zaquinha Ah, só acho que é mais danadinha Acho que já é mais carne Já deixa normal daí Aí, belezinha Você falou que o nome da zaca É tudo Não tem jeito de falar o nome da zaca, né? Não tem Tudo no... Ha, ha, ha Vai dizer mesmo, é de boi, né? Ai Aqui é mais uma guarda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Recorreu sete vacas aí, ó Pra ordenhar Depois recorre mais sete Pra trás, pra lá Não é fácil, não Acabou que pula quatro horas da manhã Mas o povo antigo fala, né? Deus ajuda quem sente madruga Aham Mais adianta o serviço, né? Mais adianta Pra andar cedo aí Lá pra vocês acordarem da tarde Já traz o serviço Já moei o capim Pra nevinha Vamos arrumar Já deixa tirando É uma manhã Aí o relógio já 4h25 da manhã Já estamos na pegada Que já com sete vacas Já no cãozinho Pra não é Ordenhar Deixa tudo errado Mamar Você não faz remédio na veia não Pra descer leite Não Só deixa o vizinho Mamar mesmo Aí a vacuna Desce o leite É uma roupa bonita Liga o maquinar Aí lá Já deixo O ganchinho Aí Ó O leitinho Já desce Ó Ó Ó Ó Aí já deixa mamar Um pouco Põe marre Aí ó Aí já vai aprendendo Comigo da vaca Aí já Aí ó É Aqui daqui Aí eu tô gostando Hehehe Hehehe Aí já assorimos aí pra mamar. Mas que ali tá mojudo também, ó. Só a maquinha que tá com azeite de leite. Boa. Ah, mas somando os dois, dá uns 16 litros por dia. Tá bonitinho, ó. Suzeita tá com um mês. Um mês. Na criada. O pai dele é o que? Giro lá? Giro. Mas azeia fêmea que sai, você segura ou não? Azeia é segura. Azeia é segura. Azeia é segura. E aí o negócio porque eu bem você tem que deixar mamar um pouco né senão um cria né Ah entendi quando dizer novinha você não deixa leite Ah entendi Aí você deixa um beijo dozerrinho o bozerrinho não precisa mamar até quanto tempo mais ou menos três meses aí depois ele mamando um pouquinho já tá bom já aí já com a gente comer aí ó E aí é vai pôndo junto lá para prender comigo já Ah você põe a mão aí para dar uma forçadinha para baixo aí ela é a t-M-O E aí já vi gente coloca pedra em riba aí tem um pezinho ó Aí quando deixe produzir aí você quebra uma uma teteira Ah esse é o pezinho E aí ó E aí o leite vai só Bom né Mas você tem as duas ordens ou Ah você gosta de uma só Senão apavora muito também duas né Ah e muita coisa né E aí E aí tá o beijo né E aí 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 Tá limpando o coxo E aí Mas o que é que é que a hora que você termina de tirar aí Já terminou já o leite Aí já vai fazer outro serviço E aí Mais ainda assim mesmo Essa aqui mexe até com o celular dessa vaca, aqui olha o celular dele ali, ah, você puxa surto também para o barcado, aí olha o errado tio, ajeita, não, mas o errado aí está um padrão bom hein, 100 litros, direto, e gasta muita ração, 2 mil por mês de ração, é que você ainda corta o trato né, se você for para comprar silo, aí fica mais caro né, mas eu, esse capinhaçu aí você planta aí mesmo né, você tem cana também não, só capinhaçu, ah, vai plantar, a cana só que é melhor que o capinhaçu ou não, ah, a cana é difícil um pouquinho, não pode dar muito né, não pode dar muito, senão faz má, ah, que é forte né, ah, muito doce, aí é o avocado, aí essa aí parece que é minha paninha, ó que belezinha, ó que belezinha, ó uma e meia paninha mesmo rapaz, ó galera, ó que belezinha, pequenininha, mamãe na vaca puxou para vaca aí ó, bonito não é bonito, tá tão lá, amanhã também anda, ó, nem 5 horas da manhã não ia ainda, já tirou leite de 5 vaca, negócio cedo rende, ó, nem 5 horas da manhã não ia, já tirou quase a metade da vaca, deixa mamar na rega, ó, tá mordeando né, bichão, é bichão bonitinha, e aí essa aí você deixa um peitinho pro viseu, ah, se não, pra criar bem criadinho né, esse aqui tá com quase um mês, um mês aí ó, e aí tá bem seladinho né, que belezinha, aí ó, já trouxe a outra, aí você já vai preparando enquanto tá tirando, não precisa preparar na outra já, vamos embora, aí agora se põe aquele terminho dessa aqui, você despeja daí o leite, vai moer outro lado pras outras? Ah, vai moer outro lado pras outras também daí, é, o latão lá já tá com esse aí, esse aí você deixa um peitinho pro viseu também, hein, e aí ela tá mamando, deixa mamando, vai começar a mamar lá, mamar ela. Ah, você deixa mamando, se ela começar a atrapalhar a marca, você tira daí. Ah. Surtou a pequenininha lá pra mamar também, hein, o lacapo terminou de comer já aí ó, vai a vida do produtor de leite aí. Ah, mas aí igual amanhã você deixa um peitinho dele já. Ah, já papou pro outro. Ah, um barto pra cada coxa. Ah, entendi. Então hoje você vai moer mais trato e põe mais tarde, vai cortar mais. Você puxa o trato no quê? No carroço. Ah, põe na carroça. Ah, na cangaia. Tá na cangaia? Ah. Esse eu nunca vi. Na cangaia você amarra nada. Você amarra um feixe de cada lado? Aham. Ué, isso aí eu nunca vi não. Ah, já vai arrapando os picos já. Aqui é bom de água ou não? Pode ter uma bomba ali ou não? Não, não é bomba não, velho. Registro mesmo. Olha lá, tem dois mamando lá lá. Vai lá atrás. Aí, roubando lei do outro. Danado. O danadinho da outra vaca tá mamando na outra lá. Eu vou indo embora agora. Sem vergonhinha. Aí, ó, mamando, não precisa errada. Fala, menina. Jó de Deus aí. Eu tava lá, você tá dando... Só 70 litros cheios. De tarde, uns 30. De tarde você tira quantas vacas mais ou menos? De tarde, cinco vacas. Cinco vacas de tarde. Aí é mais rápido tá andando aí. Aí rola um pouco. Enrola um pouco, né? Não tem como você ir correndo, né? Tem. Mas já quase enchei o latão já. Quase que enchei a correndo não cabia. Ah, tá aí. O latãozão enchiu já. Ah, você põe no barro pra despejar no tanque? Não, não, não. Tudo bem. Tá. Aí, ó, tá andando uma. Ei, mas bem arrumada. De fio certinho, hein? É. Aí, ó, forrada, ó. Capricho, hein? Aí, espinha no barro primeiro. Pra não cadê muita força, né? Aqui, rapaz, que passa na gordura. Não passa? Não passa. Passa direto daí. Na gordura. Aham. Eles buscam quantas vezes? Hein? Buscam todo dia, não? Sábado. Buscam terço e sábado. Ah, terço e sábado. Tá hoje é de nem buscar, então. Hoje é de nem buscar. Aham. Aí, você tira um pouco no barro, daí já... Ah, tá errado nenhum, hein? É. Mas grande dá um tanque. Quantas vezes tem? 900 mil. 900? Os de 800 é... 50, 900. Eu tenho 900. Aí, olha aí, tá, ó. Oh! Fio mais despejando. Ó. Tá quase cheio, meu irmão? É. É. Aí, ó. A primeira remessa tá tirada. A primeira remessa, né? É. 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 O que você mora aí agora é pra tratar agora. É. 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 Vamos lá. 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 Olha que isso. Vai para o bromeo. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica muito atrasadinho, falou oi. Fica muito atrasadinho. Tem vindo mais logo ainda. Tem vindo mais logo. Cinco e milho. Vai despejar o leite no quarto da vaca. Come aí. Ah, você quenta a água para lavar a maque? Para lavar a maque. Passa a água quente nela. Para lavar a quente. Aí fica limpinho. Não dá pra lavar não. Passa só por dentro. Vamos dar uma vez com a outra. Cortina, né? Ah. Aí, oi. Oh. Despejar o leitinho. Ah. 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 É bom né, mas o cara não dá água aí, é mina ou é da reprisa essa? É da, é da reprisa, mas é da água na cima. Ah, vem na cima. É uma beleza. Passa uma água na maqui. Está lá limpando. Está lá limpando. Gasta mais ou menos, você falou, e é duas, quanto tempo para tirar o leite? Gasta, para tirar o leite é uma hora, para arrumar aqui certinho. Gasta duas horas, duas horas. Meia, por aí né. É. Não tem como ver um correndo né. Aí que belezinha. Lava na rega. Ah, mas não sei o cara, você é... É bem limpinho. Bem limpinho. Aí. Você passa água quente mesmo. Ah, você passa água quente também. Ah. É ó, limpando. Mas dá, tava, você gostou da, mexer com leite então. Não é ruim não, você fala que é ruim. Mentira. Ah. Tem uma pessoa, tem uma turma que clama e coisa, mas... Dá para manter o trem. Dá. Essa abaixada que deu no leite aí. O jeito que está aí em cima ainda compensa ainda. Tem uma turma que fica falando, ah não compensa mais, não sei o quê. Não pode baixar muito né. Não. Não. Não dá para ver. O balde é loucura né. É. O balde é loucura. Mas eu... Eu estou tomando um momento dele. Parou na pia né. É. Eu sarvo um pouco né. É. Mas se baixar mais ainda dá para aguentar ou não? Dá né. Pode. É. A gente vai me ver. Ah. A gente vai me ver. A gente vai me ver. Não sei não. Não vai me ver. Só que vai abaixar mais ou não? Ah. Um esforço vai puxar. Um esforço não. Aí ó galera. Vai limpando aí ó. Agora tá tudo errada. Tá tudo errada. Tá. A gordinha tá cantando aí ó. É. Mas seu coxinho de latão. Já ficou bom ué. Tá bom. Deixou o furinho para não encher d'água. Para não encher d'água. É. Você põe a ração para aí também não? Eu. É ó. Latãozinha. Tratinho bem picado, tem uns grandão lá para baixo, você trata deles também não? Vou dar uma raçãozinha para eles, aí você recorre os grandão para dentro também não? Olha que franguinha bonitinha, olha lá em cima está a vaca do aparelho, você falou que tem quantas vacas para o aparelho ainda? É, você estava falando, chegou a tirar quantos litros já, você falou? Chegou a tirar 250 litros. 250 litros. 250, 250 litros. Você estava falando, se o frango caipiro hoje for para vender está saindo quanto hoje? Ah, no mínimo 80 contas. 80 contas. Não compensa, não compensa filha. Barato não vende não. Barato não vende. Barato não vende. Coma mano vende. Coma mano vende. Oh, mas está gordo hein rapaz. Esse vai ser o reprodutor da fazenda aí. Reprodutor da fazenda. Como é que ele chama? Milionário. Milionário? É. Mas então vai sair bom. Aí ó. Mansinha. Eu sei que é bom. Tá parecendo boi de mandar cavalo. Aí ó. Mansinha. Ajeita gordo. Rapaz. Você falou que ele é giro leiteiro né. É giro leiteiro. A mãe dele é giro leiteiro. A mãe dele é boa de leite. Aí ó. O negócio você tem que selar com carinho né. Ajeitar aqui. Aí ó. É mais bonitão mesmo. Olha. Assortamos errado bonito. Vermelhão. Ferviu a água. Vai passar uma água quente na máquina. Pra desinfetar. Ó. Tá. Você põe um pouquinho de cloro também? Tá. Aí ó. E os boizão aí vem da onde? Os boizão só contar que o senhor é do seu. Esse boizão aí é da. É do seu. Esse boizão aí é da. Esse boizão aí. Do Celso? Boizão é da associação. Ah é? É. Aí que bem. Esse boizão aí chama associação aí ó. Veio a associação? É. E é bonitão né. É bonitão é. É o pisevro boi ó. Galinhada aí ó. Vamo lá tratar da porcada, dos peixes. Vai lá? Vamo lá então. Vamo lá tratar dos peixes, do furco. Vamo lá ó. Vamo lá minha filha. Desce daí ó. Não. 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 Galinhada nem levantou ainda, já terminou de tchau leite ó. Vai lá tratar da porcada e dos peixes. Aí o soro. Aí ó colocou um soro embreja. Aí ó o capatão gorda. Olha que beleza. tá com as arroba esse tá igual o patroa antiga ó leitãozinho ele tá gordo é filho você tá com duas porcas perdeira aqui ou três? três essas duas a qual que é a mãe do leitão? aquela ali aquela lá essas duas que vai parir pariu quantos aquela lá? só os três leitão ué, deu zica mas criou bem, você tá gordo? aquela ali criou três leitão mas aqui isso ali já tá desmamado tá mamando ainda hoje é nove é, dez amanhã é dez aí já pôr surpresa lá olha que bonito já dezesseis deram há dois meses leitão dois meses mas tá bonito mesmo o capadão gordo tá aí ó ó tá até uns ganchos aí marreca louco o que que é isso aí? oi tá bravo aí ah e aí engorda aí ó até o ativador de meia funciona? funciona ah debunha o espigo pra neve aí vai debunhar o espigo pra neve aí aí a galinhada e a galinhada tá cheia tá cheia até nem sobra aqui tá querendo vim não malandrada vai debunhar o maneve lá que funciona isso aí quase ninguém tem mais de beadoria tem dois eu arrumei dois beadoria você tem dois? e o outro aqui quer ver? novinho arrumado tem regulares aí ó isso aí é relíquia vai debunhar o espigo pra vocês verem aí galera como é debunhar igual antigamente ó ó mas tá bom debunhar ó nossa senhora tá beleza debunhar um instantinho jogar pros ganchos é um porcão ó uma bonita aí ó vê que ferve aí ó vamos tratar dos peixes agora é uma galinhada pra esparramar todo lado ó já deixa a ração na beirada da represa ó aí fazendo onda ó ó aí ó aí ó que tamanho rapaz é tudo pintado isso aí ó aí deve ter uns 30 pintados no meio lá que tamanho lá o que que tem aí lá oi ó oi 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 pequenininhos. Aqui o senhor já deu dois mil levinas, mas só passou pra baixo, viu? Ah, dividiu. Tá com quanto tempo já? Tá com um ano e um pouquinho. É, olha. Esse é o bode rosa, esse é até uns cinquenta desse levinas. Desce aí, tá aí? Que raça que é esse aí? Eu tô indo embora com o bode rosa. Ó, esse aí que é morar no sítio, galera. É galinha, é porco, é peixe, é ganso. Aí, ó. Vamos? Tem lá também? Tem lá também? Ah! Mas então tá fervendo de peixe. Vamos lá então, vamos lá na outra agora. Aí, galera, o caminhão já chegou cedo aí pra buscar o leite, ó. Agora vamos tratar dos outros peixes. E... Começar mesmo a pegar o cavalo aí, né? Olha lá. Esqueirão de porquê. Cavalão aí, cavale macinho? Cavale. Beleza. Eu tá gorda? Cavalo não dá não, não. Aí, ó, que bonito. Pra um ribeirão aí também, né? Vai entrar todos os peixes lá. Ah, não, não tem jeito, né? Ah... Vai entrar todos os peixes lá. Ah, não tem jeito, né? Tá cheio vindo de peixe. E é bom de água aí, né? Tá bom não. Mas vai ver que você é peixaiado, vai vender um pouco? Ah, vamos ver, vai ver, né? Ah? Vender, ia comer. Vai indo. Come. Come bastante. Vai. Tem bague também? Olha lá. Tá vendo? Tem quantos peixes de peixe aí? Tem vinte peixes de peixe aqui. Vinte? Tem carpa também, né? Tem carpa, tilapa. Tem carpa, tilapa. Um pouquinho, mas tem um peixe aqui, né? Ah, entendi. Diferente. 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 De pesca mesmo pra pescar, viu? Ah, daqui pesca esportiva. Aí, ó. Tem carpa, tilapa. Batendo bastante. Corimba. Corimba. Tem quinhentos corimba. O louco. Mas dá pra soltar peixe pra arrebentar. Aí, galera. Não é sete horas da manhã ainda direito, nem já estamos terminando aí, ó. Tirou o leite, tá todos os porcos, tá todos os peixes, das galinhas, do boi. Aí, ó. Bom demais, hein? Bonito demais, viu? É, vai levar o cavalo pra buscar um sorinho. Uma belezura, né? Bom, sim, o cavalão. Bom, sim, ele sim. Então, galera, o vídeo de hoje é isso aí, ó, Sabino. Obrigado, viu? De nada. Obrigada. Tá de parabéns o trabalho aí. Precisamos pra guardar de novo. Aqui o dinheiro eu vou guardar de novo, mostrar pro mercado a parede aí. Certinho. Alô, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Ô, galerinha. Então, vocês não esquecem de se inscrever no canal aí, dá um like. Compartilhar o vídeo aí, viu? Logo tem mais vídeo pra vocês. E brigadão. Tchau. 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 Tchau.